Olá, crianças, como vocês estão? Eu estou bem. Esta aula é de segunda-feira, dia 6 de abril, ok? And you will finish the part of family. E vocês vão terminar a parte da família, ok? On the page 26, na página 26, the family is very important. The family is love, is peace. A família é muito importante, né? A família é o amor, é a paz. Do you love your family? Of course. Você ama a sua família? Sim, claro. The heart is symbol of love. O coração é o símbolo do amor. And on this page, e nesta página 26, 26, you color carefully the hearts representing the love of family. Vocês vão pintar com capricho os corações representando o amor da família. This heart you color in purple. Este coração você vai pintar em roxo. This heart in yellow. Este em amarelo. This heart in dark blue. Este aqui em azul escuro. And this in light blue. Este aqui em azul claro. So, purple, roxo, yellow, amarelo, dark blue, azul escuro, e light blue, azul claro, ok? Quando vocês terminarem aquela página, vocês irão aprender um novo vocabulário sobre as partes do rosto. On the page 27, na página 27. Do you remember the part of song? I, yes, ears, mouth and nose. Remember? Repeat. Vocês lembram esta parte da música que fala? I, yes, ears, mouth and nose. Lembram? So, repeat. Repitam após a mim. I, yes, ears, mouth and nose. So, class, these parts are parts of face, ok? Estas partes são as partes do rosto, ok? So, repeat. Eyes. Repitam. Eyes. Ears. Mouth. Nose. So, class, you can point the parts of face in your jaw, in your male jaw, in your body, ok? Vocês podem apontar e treinar essas partes do corpo, da boneca ou boneco de vocês, no seu próprio corpo, da mamãe, do papai, ok? Em alguma foto, ok? So, practice this vocabulary. Pratique este vocabulário. So, on the page 28, you have a picture, ok? You point the parts of body, say in English, and circle. Nesta página, vocês vão apontar as partes do corpo, falar em inglês e depois circular, cobrindo os pontilhados, ok? So, point and repeat. Apontam e repitam. Eyes. Ears. Mouth. Nose. Again. Mais uma vez. Eyes. Ears. Mouth. Nose. And circle these parts, ok? E circule as partes. Vão apontando, falando e circulando. Ok? That's it for today. Practice this vocabulary, ok? On your family, on your doll, male doll, pictures. Practice, ok? See you in next class. Bye, bye. Por hoje é só, pessoal. Pratique esse vocabulário. Pode ser no seu rosto, no rosto da mamãe, do papai. Point. Apontar, tá? Não pode ficar tocando. Apontar, fala as partes em inglês, ó. Ears. Mouth. Nose. Pode ser no boneco, na boneca, fotos, figuras, ok? Pratiquem. Vejo vocês na próxima aula. And don't forget. Take care. Não esqueçam, cuidem-se. 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 Não esqueçam, cuidem-se.